O maior evento de produtos eróticos da América Latina chega a sua vigésima primeira edição e hoje pela primeira vez eu estou aqui pra descobrir o que é que acontece nessa feira, mas não estou sozinha. Terei a companhia de uma das apresentadoras do Papo Calcinha da Multishow, a Pietra Príncipe. O que é um sexo sem alegria? Não é amor. Tudo bom Pietra? Tudo bom, tudo ótimo. Muito obrigada por ter vindo passear conosco aqui na feira. Mas é o maior prazer, eu estou amando. Você não tem papas na língua quando o assunto é sexo. Sexo é algo sem tabu. Sem tabu. Vocês acham que não vai doer nem um pouquinho? Sexo, eu não tenho muitas palavras pra descrever agora, mas a gente vai mostrar pra vocês um mundo colorido de sexo, que é uma feira que tem tanto produto, tanta coisa nova, tanta coisa legal e tanta gente com cabeça diferente, né? Tanta diversidade. Então vamos dar uma volta e você vai me apresentando esse universo. Pode ser? Vambora, vambora. Nosso passeio começa com uns brinquedinhos eróticos. E eu fiquei sabendo que aqui existe um vibrador que faz com que o prazer custe muito caro, que é um vibrador de ouro. Gente, que preciosidade. Ele está logo ali ao lado. Então este é um vibrador bem caro, que chama atenção pelo design e pelo peso também, né? Ouro 24 quilates. Gente, é uma joia para o seu prazer. Perfeita. É um produto que custa hoje R$ 8.500 no mercado nacional. Você brinca com a sensação térmica, com ele, com o seu metal nobre. Ele pega o frio muito rápido ou o calor muito rápido. Receber esse vibrador de presente é quase como receber uma aliança. Nós mulheres temos uma grande preocupação de sempre estarmos magras. Mas não é só as magras que tem vez, quando o assunto é sexo. Homens também gostam de gordinhas. Também gosto de gordinhas. Olha, eu gosto de mulheres de 100, 120 quilos. Para mim não tem problema nenhum. Mesmo que minhas namoradas pesaram mais de 100 quilos. Eu nunca me importei. Acho que na cama é bem melhor. O padrão da beleza é ser feliz independente do tamanho do teu manequim. Se valorize, se ame por inteiro. Porque não existe fita métrica capaz de medir o amor próprio. Que linda! Muito bacana, muito bacana. Eu fiquei sabendo que vai rolar agora um show de uns meninos que fazem uma coisa meio Clube das Mulheres. Olha! Vamos lá conferir? Vamos dar uma olhada? Então vamos. Dá só uma olhada naquela boneca ali. Naquela pessoa, né? Só que tu tá achando que ela tá muito paradinha. Meu Deus! É uma boneca inflável, só que real, né? De borracha. Ela tá de skin, se eu não me engano. É muito perfeita. Ai, amiga! Eu queria ter ela na minha sala, assim, só pra poder eu ficar trocando de roupa. Tipo uma Barbie gigante, sabe? Olha só quem está na feira causando um alvoroço. Bruna Surfistinha. Você acha que as pessoas ainda tem um certo tabu quando o assunto é sexo? Eu acho que sim. Óbvio que aqui dentro não, né? Vale tudo entre quatro paredes? Vale tudo. Desde que haja respeito, né? Vale tudo. O que que é isso? Então, esse é um site que faz filmes super bem feitos, porque eu já assisti vários. Vamos lá falar com eles? Oi! Olá! O que é mais fácil é filmar com garotas, homens ou com ambos? Vem arcapã, então... Ah, vocês são casados? Sim. E vocês fazem filmes juntos? Sim, nós fazemos sexo juntos. E com todo mundo aqui também? Sim. Sim, mas sempre estamos juntos. Nós juntamos com garotas e homens também. Nós somos diferentes tipos de tipos. Por exemplo, ela filmou com garotas e garotas. Ela filmou apenas com seu marido. Ele filmou com todo mundo. Ela filmou com todo mundo. E ela filmou apenas com garotas, mas com seu marido também. Uma parte da feira que atrai muitos visitantes é a sala das brincadeiras eróticas. Você já entrou aqui? Não, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso em nenhuma instância mais, mas eu sou virgem nesse setor. Olha só! E você imagina o que acontece nessa sala? Olha, eu prefiro não imaginar e, ó... Porque se eu imaginar, eu não vou. Boa sorte! Obrigada! Como foi, Pietra? É... Ah, você tem que ir! O que acontece lá dentro? É tipo Vegas. Fica lá dentro. Tem que ir. Então tá bom, né? Vamos lá! Vamos lá e ela viver essa experiência! Vamos lá viver essa experiência! Olá! Tudo bom, meninas? Meu Deus! Quanto homem! Ai, socorro! Tchau, meninos! Jesus, Pietra! É um labirinto de homens! Que loucura! O que você acha da ideia de ter o seu carro lavado por homens e mulheres com pouca roupa? Acho exótico, no mínimo. Ver uma mulher gata lavando o carro, uma mulher bonita, seminua... É um fetiche! Hoje, na feira, alguns felizardos que agendaram essa lavagem especial terão a oportunidade de conferir as mulheres e os homens lavando com muita sensualidade os seus carros. Piedra, muito obrigada! Adorei conhecer essa feira com você! Foi muito divertido! Eu que agradeço! Adorei também! Ótima companhia! Adorei! Beijos! Tchau! 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 Tchau!